Hoje é dia de churrasquinho, receber visita em casa Bruninho Carnes Comparecendo né, como sempre Tchau, obrigado A mola direitiza, paga hein Tô recebendo os mal acabado aqui hoje Ih não, ele sabe fazer churrasco mesmo gente, vocês acreditam? Foram 3 meses A gente sonhava com esse dia, há 3 meses Vai aparecendo no fundo Bora tomar uma vizinho Pior que tem cerveja aqui na casa dele mesmo Tem, eu falei pra você que não faltava Jacky Joy me Tá um mau elemento Que horror E eu tava com essa Até que um dia vieram em graça Tô tomando uma ainda Não vou embora, você pode dormir, mas eu não vou embora Olha o churrasquinho Menininha, enfim Que a pessoa mora em São Paulo E a gente nunca se encontra Mas a gente já fez um acordo, né Que agora a gente vai se encontrar mais Porque é uma falta de vergonha na cara É que a vergonha, a gente tá muito correta É um trabalho, né gente Então tem como a gente se encontrar Mas a gente tá arrumando um pedido na agenda Vamos marcar mais vezes, né Já Sim, por favor Não, e aí Olha a turma dos machos Olha isso Olha isso Diretamente do Rio de Janeiro Outro sem vergonha que mora em São Paulo A gente nunca vê Um abraço dos frios e sem coração Não, você não vai Ah, caralho Ó, cheio de mar Esse é mais bonito Vou levar É literalmente o começo do fim, Raíssa Olha isso O trio Parada Dura A senhora já virou Uma pinhinha que eu vi, tá senhora? Michelle Oi Tudo bom? A gente que lute A gente que lute Mas cadê Cadê seu mar... Ah lá Ó, o seu marido O seu marido quase não passa na porta Eu tava queria te falar isso Certo Ah, é mais sete Música 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 Eu sou o perfil